Vamos ver aí FPS do jogo usando o próprio software da AMD, para quem tem placa de vídeo da AMD. Primeiro você vem aqui na setinha e vê se está aqui a sua AMD. No meu caso aqui hoje não está, então eu vou ter que vir aqui no pesquisar e escrever aqui Adrenaline. E aí vai aparecer aqui o software da AMD. Então ele vai abrir e a gente vai ver como que faz para mostrar os FPS. O que você vai fazer aqui? Você vai vir na opção desempenho e vai vir aqui na opção overlay. Aqui em overlay você vai marcar aqui essa opção ativar sobreposição das métricas. E aí quando você estiver dentro de um jogo vai aparecer o FPS para você. Olha só, estou usando aqui o jogo Tomb Raider Remastered para mostrar para vocês. Acho que o meu programa aqui de captura não está mostrando aí para vocês do lado esquerdo superior aqui. Porém para mim aqui já está aparecendo os FPS, temperatura, utilização aí dos watts da GPU, beleza? E eu recomendo também que você execute o jogo ali pelo próprio Adrenaline, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Você vem aqui, é nos jogos, tá? E aí você executa o jogo por aqui mesmo. Você vem aqui em jogos, vai no jogo aqui. E aí vai ter um botão para você executar ele aqui e você executa. Tá mostrando aqui agora o FPS, mas por alguma razão aqui no jogo não está mostrando para vocês, mas para mim está. Então se eu tirei a dúvida, deixa o like e se inscreve aí. Até mais.